Olha o nome desse tênis aqui, Nike Blazer, beleza? Vou dar entrada na Blazer aqui agora, se bater eu levo, hein? Depois que conheci esse método da Blazer, eu saio de casa e não levo minha carteira. Compro tudo o que quero e pago apenas com o método que utilizo. Veja só. Olha só galera, já dei a entradinha aqui, viu? Se bater aqui o pai vai levar, viu? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esquece pai, tem que respeitar. Se quiser conhecer, o link está na descrição deste vídeo. Esse é o DJ hábito, só toca mandelão. Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei. Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ? Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ? Tu empinou, ele bem. Ai, droga. Respira fundo garota, respira fundo garota. Ele tá contigo, mas tá pensando em outra. Ele tá contigo, mas tá pensando em outra. Ele tá contigo, mas tá pensando em outra. Respira fundo garota, respira fundo garota. Ele tá contigo, mas tá pensando em outra. Ele tá contigo, mas tá pensando em outra. Esse é o DJ hábito, só toca mandelão. Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Tu empinou, ele bem, ficou de bater, ele bem Tu empinou, ele bem, ficou de bater, ele bem Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Tu empinou, ele bem, ficou de bater, ele bem Respira fundo, garota, respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo, garota Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ hábito Só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão